Vamos supor que temos duas retas que se interceptam. Esta aqui é uma das retas e temos aqui a outra reta. Então, estas são as nossas retas que se interceptam. E vamos supor que sabemos a medida deste ângulo aqui. É igual a 7x mais 182, sendo esse ângulo dado em graus, portanto, mede 7x mais 182 graus. E sabemos que a medida deste ângulo aqui é igual a 9x mais 194 graus. Então, a questão que vos coloco é, qual é a medida de cada um destes ângulos? E encorajo-vos a pararem o vídeo e a pensarem um pouco sobre isto. Bem, talvez já tenham reparado que estes dois ângulos são verticalmente opostos. Eles são ângulos opostos porque temos aqui estas retas que se interceptam. E ângulos verticalmente opostos têm a mesma medida. Por essa razão, podemos concluir que 9x mais 194 graus tende a ser igual a 7x mais 182 graus. E agora só temos de resolver isto em ordem a x. Então, se queremos todos os termos em x do lado esquerdo, podemos subtrair 7x aqui e vamos fazê-lo em ambos os lados, claro, para podermos manter a igualdade. E depois colocamos os termos constantes no lado direito. Então, podemos subtrair 194 no lado esquerdo. Temos de subtrair 194 também no lado direito, para podermos manter a igualdade. E no lado esquerdo, estes cancelam, ficamos apenas com 2x. E no lado direito, com o que ficamos? Vamos ver. 182 menos 194. Se fosse 194 menos 182, seria 12 positivo. Mas assim vai ser menos 12. E depois dividimos ambos os lados por 2. E ficamos com x igual a menos 6. E agora podemos usar esta informação para descobrir a medida de cada um destes ângulos, que vai ser a mesma para os dois. Então, conseguimos ver aqui que se fizermos 7 vezes menos 6, mais 182, bem, 7 vezes menos 6 é menos 42, mais 182, isto vai ser igual a 140 graus. E deste lado fazemos a mesma coisa. Se temos 9 vezes menos 6, que é menos 54, mais 194, isto também vai ser 140 graus.